No próximo sábado, o Sebrae Paraná vai promover o evento Games for Business 2020. A ideia é reunir profissionais das áreas de jogos eletrônicos, economia criativa e fazer uma aproximação com empresas mais tradicionais. A gamificação pode ser usada em diversas áreas para estimular clientes, motivar funcionários. Quem conversa com a gente sobre isso é a Patrícia Santini, consultora do Sebrae. Tudo bem, Patrícia? Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Eu te agradeço. Patrícia, vamos começar falando para o pessoal o que é a gamificação, né? Tem a ver com jogos, né? Tem a ver com jogos. A gamificação, ela deriva dos jogos digitais, né? Então, eles utilizam a mesma metodologia, tanto no digital quanto no analógico. Então, assim, o que é que encanta tanto nos jogos, que é um mercado que cresce, né? O Brasil é o primeiro colocado na América Latina no segmento de jogos eletrônicos, né? E tem crescido. E o que encanta, engaja nesse processo todo? Então, existe uma fórmula, existe um mecanismo de se fazer isso, que é isso que nós vamos conversar. Eu posso atrelar nessa metodologia a minha marca, os meus clientes, os meus funcionários, os meus parceiros. E isso não é tão distante, né? Pode ser feito de forma muito simples. Então, a gente vai ter cases nesse dia e também especialistas falando do mercado. A gente sempre fala da importância de eventos como esses, embora sejam online, eles acabam aproximando pessoas que tenham ideias parecidas e trazendo uma informação nova para uma possível parceria até, né? Exatamente. Então, o intuito realmente é esse que você comentou. É aproximar, é tornar público o que pode ser feito, né? Porque existem muitas especialidades e que as pessoas, de maneira geral, não conseguem ter acesso a essas informações. Então, assim, eu conhecendo, eu tendo a referência, a gente vai ter essa possibilidade de mandar perguntas, de interação, de possivelmente fazer contatos, né? Entre eles, para que se consiga esse ganho. Não só para quem produz o conteúdo, os jogos, enfim, mas também para quem pode utilizar, que são as empresas tradicionais. É isso que eu ia te perguntar. Essas empresas tradicionais, às vezes, algumas delas já estão um pouco saturadas. O que eu vou fazer para inovar, para trazer uma coisa nova? Agora, em época de pandemia, alguns até foram para o online, outros ainda têm uma resistência. Ou seja, dá para usar esse processo de gamificação em quase tudo, né? Em quase tudo, exatamente. Nós vamos ter dois cases lá, numa mesa redonda, que a gente está propondo para o dia. Inclusive, o Inocês do Mar é um dos cases, de uma forma bem simples, utilizou o método. E é uma dor de todas as empresas hoje. Como é que eu fidelizo e engajo meus clientes, né? Como é que eu engajo os meus alunos, no caso do Unices do Mar. E foi um case, assim, fantástico. E a gente vai ter lá essa história um pouco mais a fundo, para que a gente conheça essa metodologia que foi utilizada. E como que isso pode fazer parte das empresas tradicionais. É algo que está aí, está no mercado. Eu não preciso mandar fazer, né? Já está pronto e eu posso lançar a mão, né? Para que eu consiga o que eu tanto procuro. A gente utiliza as redes sociais de uma forma a tentar engajar. E todos estão fazendo, é o Mar Vermelho, né? Exatamente. Vamos para o Oceano Azul, né? Que é o diferente, que é o específico. Vamos personalizar, vamos trazer para perto, né? E vamos utilizar essa metodologia em favor do nosso negócio. E é uma forma também de abrir a mente, né, Patrícia? Porque hoje eu falo assim, ah, não, eu não gosto de videogame, ah, não gosto de jogos. Mas não é necessariamente que vai colocar um videogame ou um jogo na sua empresa, né? Com certeza. Mas é toda aquela idealização do que dá para fazer. E isso, né? Abrir a mente para novas possibilidades. Sim. É um método, existe dentro dos games um segmento que são os jogos sérios que a gente fala, né? Que não são jogos de entretenimento especificamente, mas que eles buscam o resultado. Então, assim, é uma metodologia, a gente pode encarar dessa forma. E quando a gente fala do mercado de games, não são só as crianças que utilizam, né? Então, os adultos gostam demais, engajam de verdade. Gente que leva como profissão, né? Exatamente, que utilizam isso como meio de vida, né? Então, como é que eu posso utilizar no meu negócio, alavancar minha marca, alavancar faturamento a favor da minha empresa, do meu sonho, da minha ideia? E o pessoal ainda pode se inscrever pelo site do Sebrae? Pode se inscrever pelo site do Sebrae. As vagas são limitadas, né? Nós vamos utilizar uma plataforma que nos permita interação. Então, a gente pede para que faça a inscrição no máximo até sexta-feira. Eu estava até comentando antes ali com o pessoal que o número de inscrição tem nos surpreendido, né? E a gente procura trazer uma linguagem muito simples. É isso que eu ia te perguntar, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas é um pessoal muito jovem, é uma linguagem muito difícil. Mas, assim, vocês vão fazer essa tradução, a gente pode dizer. Com certeza. Inclusive, esse foi um dos pilares que a gente utilizou na construção desse evento. São vários palestrantes. A gente tem desde a economia criativa até o desenvolvedor mesmo, que olha mundo, né? Mas que vai trazer de uma forma muito simples. E a possibilidade de você perguntar. Nós vamos estar lá mediando para que essa tradução realmente aconteça. para que todos consigam sair dali, sabendo assim, que caminho eu devo trilhar. Então, é um primeiro encontro, é uma primeira aproximação. E que você que está aí em casa e que pretende assistir, pode também perguntar, caso não entenda. Isso vai ser possível no horário e no dia lá do nosso evento. Que legal. E assim, o público principal são empresários, né? Mas, qualquer pessoa pode participar, como é que está a abertura aí, já que as vagas são limitadas? Pode. A gente quer que um fale a linguagem do outro e que se aproximem. Então, desenvolvedores, as empresas que precisam, que tenham essa necessidade hoje, estão super convidados a estar conosco. Então, o objetivo é que realmente um entenda a dor do outro, para que a gente consiga fazer esse processo aí de junção. E essa curiosidade motiva muito, né? Porque, de repente, não é exatamente isso, mas pode surgir uma ideia para uma inovação, né? Com certeza, com certeza. Até porque a dor de uma empresa pode ser que não seja só dela, pode ser de várias. Pode surgir até aí um novo negócio. Com certeza. Quem sabe? E é bem importante a gente comentar que jogos, ele não opera sozinho. A gente tem uma cadeia produtiva, né? Então, você que produz móveis, por exemplo, pode ver aí uma oportunidade de negócio. Você que faz equipamentos tecnológicos, enfim, pode ver aí uma oportunidade. Então, é realmente bem amplo, né? Para que você possa estar, para que as pessoas possam estar conosco e aproveitar o que melhor pode ter com a sua lente nesse momento. Vai ser de que horas a que horas? É das 14 às 18 horas no sábado. Tá certo. Obrigada, viu, Patrícia? Obrigada, um grande abraço a todos.